Oi gente, meu nome é Karine Meirelles e eu fui para a La Sierra University pelo NASP. A La Sierra fica 40 minutos de Los Angeles, numa cidade que chama Riverside. Gente, eu morei no colégio interno, eu fui aluna interna pela primeira vez e morei com gente desconhecida e de cultura totalmente diferente da minha. Primeiro eu morei com uma americana e depois eu morei com uma japonesa. Eu até tentei aprender um pouquinho de japonês, mas vai ter que ficar para o próximo. As aulas eram 5 horas de inglês por dia, de segunda a quinta. Na sexta a gente não tinha aula. E assim, a sala é pequena, com poucas pessoas, então os professores te conhecem e sabem exatamente onde você precisa melhorar. Não importa o seu nível, não importa se você é iniciante ou se você é quase fluente, você vai ser designado para a sua sala. Eu conheci muita gente legal, muita gente bacana, eu tive a oportunidade de passar o Thanksgiving com eles, que é o dia de ação de graças. Eu passei muito também. Eu fui em San Diego, São Francisco, fui na Disney, fui no Grand Canyon, que para mim foi o passeio mais lindo, assim, que vale a pena conferir. E o inglês também, que foi fundamental, que vai ser fundamental para o meu futuro, para a minha vida profissional. E os amigos que eu conheci. E gente, vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. É sensacional. E até a próxima.